Música Os Luiz Marquei o reto da Mercedes O cara nas mata minha sede E pras meninas de Sampa eu comprei Sobe com o vejo Há pouco agora já há Boa ação, tem dois andou E pra passar essa virada Eu me trajei de lala Verdidade espirtuada Ela tá tudo caixete Eles gritam a casa amiga Em cima do meu potente Usou o meu entorpecente Dessas vira eu sou cliente Mas hoje vão dar de graça Na suíte treze De dois novinha do estúdio Já pode dar um ótimo Passar em mim aqui no pique Gastando dinheiro fácil Com as novinha do estag Chama elas Vai ser calcinha sutil Chama elas Mais famosinha do estag De dois novinha do estag Cabelo louro só tá limpo Gastando dinheiro fácil Com as novinha do estag Chama elas Vai ser calcinha sutil Chama elas A famosinha do estag Aqui no baile de favela Que eu conheci essa novinha Que roube com o verde se despreza Quanto meus cria de pés Essa mina perde a linha Toma 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 na chequinha Toma 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 vai novinha E já sabe que manda pra elas Quanto meus cria de pés Essa mina perde a linha DJJP de vila DJJP Vamos dar um abração aí Tem rapaziada aí Da IBDS aí Vamos junto ali em casa Um beijo no coração de todas Da IBDS aí Tchau Tchau